Olá, alunos! Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Política e Sociedade. Nesse momento, estarei fazendo a apresentação do professor e da disciplina. Eu sou o professor formador Juliano Monteiro de Oliveira, sou graduado em Administração Pública pela Universidade do Estado do Amazonas, sou especialista em Desenvolvimento Gerencial pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, sou auditor líder na norma ISO 9001-2015 pela Tiven Highland do Brasil, também sou professor de graduação e pós-graduação há 10 anos e servidor de carreira da Fundação Hospital Edrano Jorge. Nesse momento, eu gostaria de apresentar para vocês o plano de ensino do componente curricular Política e Sociedade. O componente é este que é comum ao curso de Especialização em Gestão Pública e Gestão em Saúde. Essa disciplina será ministrada no período de 5 de julho a 4 de agosto e ela tem uma carga horária total de 30 horas. A emenda da disciplina, nós vamos tratar sobre formas de governos e regimes políticos, o que cada um quer dizer e quais são as diferenças entre eles. Estado e desenvolvimento, nós vamos falar também sobre federalismo, Estado e sociedade no Brasil, como teve essa relação na construção do Estado brasileiro, com relação à participação social também, representação política e sistemas partidários, como funciona o processo eleitoral brasileiro, sistema político e instituições públicas brasileiras, nós vamos tratar sobre presidencialismo de coalizão, relação entre os poderes e a judicialização da política. O objetivo geral da disciplina é apresentar conceitos e instrumentos de análise sobre política e sociedade, com vistas à compreensão do funcionamento das dinâmicas e convergências das temáticas. Os objetivos específicos é apresentar aos estudantes os conceitos de formas de governo e regimes políticos no Brasil e no mundo, conhecer o federalismo, os sistemas políticos e instituições públicas brasileiras, dialogar sobre o Estado e sociedade no Brasil e a participação social. Nós vamos tratar sobre a representação política e sistemas partidários. A disciplina está em um ambiente virtual de aprendizagem e ela está estruturada da seguinte forma. Na primeira parte, você vai visualizar a apresentação, que é onde nós vamos tratar sobre as boas-vindas do professor, avisos gerais, lá vai ter o plano de ensino e roteiro de estudo. Nós vamos ter a unidade 1, formas de governo e regimes políticos. A unidade 2, ela está estruturada Estado, Federalismo e Sociedade no Brasil. A unidade 3, nós vamos tratar sobre representação política e sistemas partidários. E a unidade 4, ela está estruturada como sistema político e instituições públicas brasileiras. No final da sala, nós vamos ter o material complementar de todas as unidades, a avaliação final e a avaliação do professor e da disciplina. Essa disciplina vai ser desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem, onde você teve também uma disciplina falando, tratando sobre esse tema. Vocês serão acompanhados por professores, formadores, coordenadores do curso, tutores à distância e tutores presenciais. Dentro da disciplina, nós vamos ter recursos de idade como livro digital interativo, materiais em arquivos PDF e DOC, links de materiais disponíveis na internet, vídeos, vídeo-aulas, web-conferências, fóruns de dúvidas e fóruns avaliativos e outras ferramentas como o Google Meet. Como que vai funcionar a frequência? Você deve cumprir as atividades que valem nota. Na unidade 1, você vai ter que responder um questionário e esse questionário vai representar 10% da sua frequência. Na unidade 2, você vai ter um fórum avaliativo no qual você vai responder e ele vai valer 20% da sua frequência. Na unidade 3, você vai ter um questionário que vai representar 10% da sua frequência. E na unidade 4, você vai ter um fórum avaliativo também que vai representar 20% da sua frequência. Somando as 4 unidades, você vai ter uma frequência de 60%. Para que você seja aprovado, você tem que fazer a avaliação final, que vai valer 40% da sua frequência para totalizar os 100%. E aí você vai precisar ter no mínimo 75% de frequência para ser aprovado. Como é que vai funcionar a avaliação da disciplina? Na unidade 1, você vai ter um questionário valendo 10 pontos. Na unidade 2, você vai ter um fórum avaliativo também que vai valer 10 pontos. Na unidade 3, você vai ter um questionário. E na unidade 4, você vai ter um fórum avaliativo valendo 10 pontos. A avaliação final é todo o conteúdo e ela tem peso 2. Como você deve ter visto como é que funciona o cálculo da média, você vai somar todas as notas de cada unidade, somar e dividir por 4, mais duas vezes a nota da avaliação final e dividir por 3. Para você ser aprovado, você tem que ter uma média igual ou maior que 6. Se você não alcançar essa média, você vai fazer uma recuperação, onde a recuperação, você vai pegar a média da disciplina mais o exame final e dividir por 2. Você será aprovado se você tiver uma nota igual ou superior a 6. Essas são as referências da disciplina que você pode acompanhar com calma na plataforma. Agora nós vamos falar um pouco sobre o roteiro de estudo, que vai balizar vocês a como responder e quais são os prazos que você deve cumprir em cada etapa da disciplina. A primeira etapa é com relação à apresentação, você vai ter que ler, visualizar, assistir, ver no período de 5 a 7 de julho. O livro digital e o fórum de dúvidas da unidade 1, você deve visualizar, ler e participar no período de 7 de julho a 11 de julho. E o questionário da unidade 1, você deve responder no período de 5 de julho a 14 de julho. Nós vamos ter a nossa primeira webconferência relativa às unidades 1 e 2, o link já está na plataforma, e vai ser no dia 10 de julho, no sábado. A primeira sessão vai ser de 14 às 15h30 para o curso de gestão pública, e a sessão 2 vai ser de 15h30 às 17h para o curso de gestão em saúde. A unidade 2, você vai ter um livro digital que você deve visualizar no período de 12 a 18 de julho, e vai ter um fórum avaliativo para ser respondido no período de 12 a 21 de julho. Na unidade 3, você vai ter o livro digital e o fórum de dúvidas para você visualizar, ler e participar no período de 19 a 25 de julho, e o questionário deve ser respondido no período de 19 a 28 de julho. Nós vamos ter a nossa segunda webconferência relativas às unidades 3 e 4, e você deve participar, que vai ser dia 24 de julho, no sábado. A primeira sessão vai ser de 14 às 15h30 para o curso de gestão em saúde, e a sessão 2, de 15h30 às 17h para a gestão pública. Na unidade 4, você vai ter que visualizar o livro no período de 26 de julho a 1º de agosto, e o fórum avaliativo da unidade 4 deve ser respondido no dia 26 de julho a 4 de agosto. A nossa avaliação final tem que ser respondida no período de 12 de agosto a 4 de agosto. O material complementar você vai poder visualizar ao longo da disciplina, não tem prazo. E a avaliação do professor e da disciplina deve ser respondida entre o dia 4 de agosto a 22 de agosto. Se você ficou de recuperação, fique atento na plataforma, que vai ter um prazo de convocação para vocês. Gostaria de reforçar mais uma vez as boas-vindas, estarei sempre à disposição nos fóruns de dúvidas, e ao no decorrer do curso nós estaremos aqui para falar um pouco mais sobre a disciplina. Muito obrigado e até lá. Legenda por Sônia Ruberti Amém.